A equipe comandada pelo sargento Arnaldo estava em patrulhamento nas proximidades da Vila Fátima, na Vila Sofia, quando a patrulhada visualizou uma mulher. Então já tínhamos conhecimento que ela tinha algum envolvimento na prática criminosa, os policiais resolveram realizar a abordagem e ao checar os dados dela foi constatado que ela tinha um mandado de policiais em aberto. No primeiro momento ela ainda tentou passar alguns dados falsos, mas os policiais já conhecendo a pessoa, conduziram até a delegacia de polícia e chegando lá foi realmente constatado que existia esse mandado de prisão em aberto, provavelmente pela prática de homicídio no ano de 2007. Então os policiais conduziram para lá e lá a autoridade policial ratificou essa prisão. Agora já era conhecida no meio policial, o senhor disse, possivelmente ela tem outras passagens também. É, isso aí vai ser feito a checagem lá na delegacia da Polícia Civil e é o primeiro, né? No ano passado nós tivemos 36 mandados de prisão cumpridos e esse é o primeiro, realmente o primeiro de 2017. Esperamos colocar realmente mais pessoas aí, as pessoas que estão em débito com a justiça, possamos aí colocá-las aí à disposição da justiça.